Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui em uma épica e primeira batalha de dinossauros aqui no Ark. Bom galera, vocês me pediram há muito tempo, desde quando eu comecei a gravar o Ark aqui no meu canal, para eu começar a fazer batalhas com dinossauros. Bom então, já que temos o filme do Jurassic World que vai ser lançado mais ou menos na metade do ano, já podemos começar com uma luta que provavelmente não vai acontecer por causa que o Endorrex já se foi, mas que podemos vislumbrar através dos jogos. Então vamos começar com essa épica batalha de Endoraptor, como vocês podem ver aqui, versus o Indominus Rex. Quem será que vai vencer? A gente pode começar assim, simples, com apenas um Endoraptor versus o Endominus e depois a gente pode colocar mais dinossauros dependendo de quem é que vai vencer dos lados, se é o Endominus ou o Endoraptor. Deixe aí nos comentários também qual dinossauro híbrido você acha que vai vencer, então antes de assistir aí já deixe nos comentários, beleza? Olha aqui o detalhe do Endominus, muito massa, sério, olho vermelho aqui. Eu acho que ele tem algumas habilidades também, como ficar invisível, mas eu não tenho certeza, assim como o Endoraptor. A gente tem que ver ainda as habilidades que ele tem, né? E aqui está ele, é bonitinho, muito parecido com o filme, né? Provavelmente vai aparecer uma imagem aí pra vocês, pra comparar mais ou menos como é que é o Endoraptor no filme, como é que vai ser comparado a esse aqui, o modelo. Ele é bonitinho até, bem parecido, até mais ou menos como que a gente conhece, né? A gente não sabe, né, como é que ele vai ser no filme exatamente, porque não apareceu completo. Mas ele já apareceu em brinquedos aí, então vai ser mais ou menos assim mesmo o modelo até que é, bem parecido. Bom, então, vamos se organizar aqui, eu vou ficar aqui na parte de cima e a gente vai vislumbrar esta épica batalha, beleza? Preparados aí, então, e vamos começar. E começou! Bora ali, ele já está atacando. Olha, ele está resistindo até que bastante, mas parece que, infelizmente, o nosso Endoraptor não sobreviveu. Não conseguiu sobreviver. Nosso Endominus ainda está inteiro, ele até que foi bem rapidinho. A gente tem que ver até o level aqui do nosso dinossauro. Deixa eu dar um player only para ele parar de andar. Ih, agora ele bugou. Mas, ele está level 3 ainda, ó. Vocês podem ver que ele está level 3 comparado ao nosso Endoraptor, que estava level, eu acho que 6 ou 9, não tenho certeza. Mas, vamos dar um player only aqui só para ele parar de bugar. Não, ele ainda está bugadaço aqui. Mas, eu vou aproveitar aqui e já colocar o Endoraptor. Será que dois aqui já conseguem lutar contra o Endominus? Eu acho que talvez, galera. Talvez. Opa, ele está ficando com sede. Deixa eu vir aqui na água. Se bem que eu estou com o God Mod, não faz diferença nenhuma. Bom, eu exponei aqui, então, dois Endoraptors contra o Endominus Rex. Agora, esse Endoraptor aqui está level 26 e esse aqui está level 4, porém, o nosso Endominus Rex está level 3. Vamos ver, então. Será que a gente vai ver aí os Endoraptors derrotando o Endominus? Não sei. Vamos lá, então. E... Começou. Bora. Já está atacando ali o Endominus. Caraca! Destruiu completamente o coitado. Nossa, destruiu completamente o coitado do Endominus. Endominus não sobreviveu, infelizmente. Vamos dar o player only aqui para paralisar. Também o nosso Endoraptor, eu acho que ele está muito forte, level 26. Então, já podemos ver aí que pelo menos o level 26 já derrota o level 4 do Endominus super fácil. Eu acredito que esse aqui nem deu dano direito. Eu acho, não tenho certeza. Mas, vamos spawnar aí, então, novamente o Endominus. Só deixa eu pegar uma distância melhor aqui. E vamos colocar agora mais afastado. Porque daí ele derrota esse aqui primeiro e depois ele derrota ali o outro Endominus. O outro Endoraptor, no caso. Vamos lá, então. Spawnei aqui o nosso querido Endominus Rex. Está bem aqui na frente o Endoraptor, que está level baixo até. Esse aqui está que level? Deixa eu dar uma olhada. Esse aqui está level 10. Ó, já está level 10, galera. Eu acho que talvez ele consiga tankar ali o level 26. Não tenho certeza. Pode ser que sim, pode ser que não. Estão ali se encarando, beleza? Então, vamos começar aí, né? Beleza, começou. O Endominus já está atacando ali o level baixo. Chegou o outro. Será que ele vai derrotar o... Nossa, já derrotou um. Já derrotou um. Está dando parelho, parece. Nossa! Caraca, vocês viram isso? Vou até paralisar aqui. Vocês viram isso, galera? Cara, o Endominus level 10 derrota o Endoraptor level 26 facilmente. Muito fácil. Não foi tão fácil. Até que deu parelho ali porque demorou um pouquinho. Mas, caraca, conseguiu derrotar muito rápido. Beleza, então. Como é que a gente pode fazer agora? Como ele está level 10, então ele está muito forte. A gente pode colocar aí mais ou menos uns 3 Endoraptors, dependendo do level deles. Até vocês viram ali o level 26 conseguiu tankar aí o Endominus. Até que mais ou menos. Então a gente precisa de mais ou menos uns 3 level 26 que talvez dê aí uma boa luta com o nosso Endominus Rex. Quem vocês acham que vai ganhar aí? Eu já vou spawnar aqui os 3 Endoraptors, rapidão. Pronto, spawnei aqui os 3 Endoraptors. Você pode ver que um está level 8, um está level 9 e o outro level 33. Então será que esses 3 conseguem tankar o Endominus? Esse ali está level 33, galera. A gente tem que contar isso. Será? 3 contra 1? Vamos ver quem é que vai vencer agora. Vamos lá, então. Vamos lá. Só pegar um ângulo aqui bom para vocês enxergarem. E vamos à batalha. Começou a batalha aqui. Vocês foram para cima. O Endominus já está atacando. Ele até esperou. Ele está indo para cima ali. Beleza, está atacando o cara level 33. O cara não, não. O Endoraptor. Mas já acabou aí. Porém, todos saíram muito feridos. Menos esse aqui. Até esse aqui, que é level 33, saiu ferido, galera. Então vocês podem ver aí que um simples Endominus Rex level 10 já consegue mais ou menos tankar 3 Endoraptors. Então, é muito forte aí o dinossauro. Beleza, galera. Eu fiz o seguinte agora. Eu coloquei 2 Endominus Rex versus 1, 2, 3, 4, 5, 6 Endoraptors. Endoraptors, 6, galera. Esses aqui que eu coloquei é level 4 e esse aqui é level 6. É mais tranquilo. Esse aqui é level 3. Mas, aquele Endominus Rex ali que vocês estão olhando é level 18. É muito forte. Eu não sei se eles vão conseguir dar conta. Porque vocês viram que o level 33 mais ou menos apanhou, né? Esse aqui é level 18. Esse aqui já é mais level básico. É level 3 só. Então, será que 6 Endoraptors conseguem derrotar 2 Endominus Rex? Podemos dizer que esses 2 Endominus Rex são os 2 do filme, né? Do Jurassic World. Porque tinham 2, né? Só que a fêmea comeu o outro. Então, só sobrou aquela lá do filme. E do Endoraptor a gente não sabe mais ou menos o número, né? Pode ser que seja 1, na verdade, só. Mas vamos colocar 6 aí. Vamos representar o filme aqui, né? Vamos lá, então. Eu vou subir aqui na pedra. Bem aqui no topo. Ó, o Endominus Rex já tá gritando ali. Ele quer sangue, galera. Ele quer batalha. Eu botei um de costa ali, né? Pra ele, tipo... Pra os 3 já não ir pra... Pra os 2 ali já não ir pra cima. Do coitado dos dinossauros ali. Porque eles estão... Tudo bem que eles estão em maior número. Só que o Endoraptor é um pouco mais fraco que o Endominus Rex. A gente já percebeu isso, né? É bem mais fraco. Bem mais fraco não, né? Mas é mais fraco. Então, eu botei ele de costa pra ele ter que se virar primeiro. Antes de começar a atacar os outros. E tem um lá no fundo também, né? Que é o level... Se eu não me engano, o level 6. Vamos lá, então. Vamos começar aqui. E... Vou dar um Force Player. E foi! Começou, galera. Eles estão indo agora. Tá vindo outro lá no fundo. Eles estão batalhando aqui. Parece que... Dois já se foram. Esse aqui tá fazendo a limpa, galera. Criiii! Já foi? Acabou? Não, tem mais um aqui, ó. Tá atacando ele. Eles estão se atacando ainda. Esse aqui é provavelmente o level 33. E não conseguiu sobreviver pro level 18. Oh, chegou outro aqui. Caraca, tá brotando agora Indoraptors. E acabou, galera. É. Ele até deu um grito ali no final, ó. Azar! Beleza. Só esperar esse aqui voltar. Ele tá indo pra cima de mim? Que isso? Ah, ele tá atacando outro Indominus Rex. Caraca, tinha mais um. Tem oito Indominus Rex. Indominus Rex, não. Desculpa. Indoraptors. Tinha oito Indoraptors, galera. Caraca. Brotou do nada. Mas é muito legal. Agora, galera, nessa última batalha, vamos extrapolar. Vamos colocar três Indominus Rex versus, sei lá, 20 Indoraptors. Será que os Indoraptors agora vão vencer? Vamos lá. Aqui tá todo mundo aqui já reunido. Eu coloquei uns de costas, uns de lado ali, mas mais ou menos pra dividir a galera. Esse aqui tá level 19. Aí o resto tá mais ou menos um level baixo até, mas tem uns levels altos também. A maioria tem uns level 15, tem outros level 5, mas a maioria é entre o level 2 e o level 9. A maioria deles, ó. Mas claro que tem outros levels mais altos aqui, né? Como o level 13 ali, o level 15, como a gente já viu. Tem outro aqui, level 33, mas eu não lembro onde ele tá. Acho que ele tá ali do outro lado. Mas bom. Aqui tem mais alguns, como vocês podem ver ali no fundo. Eu enchi de Indoraptors. Beleza, então. Vamos começar aqui. Tem um outro ali na água, né? Um Indominus ali na água. Vamos ver quem será que vai vencer essa. Será que é a galera híbrida aqui dos Indoraptors ou os três Indominus Rex? Vamos lá, então. Eu vou afastar minha câmera aqui pra pegar todo mundo. Bora. Bora lá. Começou. Tá todo mundo ali saltando. Caraca, já... Nossa! Olha ali. Que isso? Olha o bolinho que tem. Olha o bolinho. Caraca. Não sobreveveu nada também. É muito Indoraptor. Não acredito que nem tem como... Tipo, mesmo colocando vários Indominus Rex, os Indoraptors vão vencer porque eles estão em muito... Um número muito grande. Eles atacam muito mais rápido que os Indominus, né? Bom, então a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário, se inscreva no canal, caso ainda for inscrito. Me diz aí nos comentários o que vocês acharam dessas épicas batalhas aí de dinossauros que eu vou começar a fazer aqui no Ark. Então já deixe nos comentários aí. Vocês me pediram muito lembrando, então eu tô atendendo aqui o pedido de vocês. Caraca, olha quanto Indoraptor, cara. É muito Indoraptor. Mas beleza. Então é isso. Deixem aí nos comentários quais dinossauros vocês querem ver. Eu pretendo fazer essas batalhas mais diferentes aí, não trazendo dinossauros do jogo, mas tipo dinossauros como Indominus Rex, Indoraptor, Ultimate, né? Que se eu não me engano é um dinossauro super diferente também. Tem outros dinossauros aqui desse mod. Então eu vou trazer aí vários e vários. Claro, se vocês pedirem aí como Tiranossauro, como Prispino ou algum outro dinossauro, é só falarem nos comentários que eu vou estar atendendo. Muito obrigado a todos por vocês terem assistido até aqui. Não se esqueça também de deixar aí o sininho ativado para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Porque isso ajuda muito o canal a crescer ainda mais. Então é isso. Muito obrigado a todos. Até mais e tchau. Até uma próxima épica batalha de luta jurássica aqui no Ark. Fui.